Olá pessoal, hoje é um dia muito especial para mim, estou indo participar do programa com Marcela Gargano, assim fica fácil, ao vivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá bom, tá bom, pode deixar para ele que eu pedi, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá, gente, passa nele, tá? Boa tarde, bem-vindos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu estava falando, cadê vocês que não estão aí? Obrigado por você, muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, né? Na pintura? Na pintura, é o trabalho. É. Muito bem, tá bom. Isso é quanto tempo faz? 10 anos. Dá para criança? A gente não sabe. A gente não sabe. Daí a gente diz uma coisa, quanto custa mais para a China do medo dela? Um, com um? Bem, sete, oito,enta. baratíssimo ninguém vai dar Fica fora, a gente vai acontecer o jogo Obrigada Obrigada